Volta ao Brasil, a Polícia Federal deflagra uma operação contra a organização criminosa suspeita de praticar fraudes financeiras no país e também no exterior. É isso mesmo, João Vitor Rocha, em qual local acontecem as ações? Isso mesmo, viu, Adriana? Foram 20 mandados de busca e apreensão que foram deflagrados hoje por 100 policiais federais, principalmente em cidades aqui do Sudeste e do Sul. Por exemplo, na cidade de Curitiba e São José dos Pinhais, lá no estado do Paraná, em Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, em Barueri e São José do Rio Preto, aqui em São Paulo e também em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Os crimes, são diversos crimes que foram cometidos e que estão sendo investigados. Por exemplo, crimes contra a economia popular e o sistema financeiro nacional, crime de estelionato, lavagem de dinheiro transnacional e formação de organização criminosa. Segundo a Polícia Federal, essa investigação começou ainda lá nos Estados Unidos, por meio da Interpol. A Interpol identificou que um empresário brasileiro que sediava a sua empresa em Curitiba, mas que fazia uma atuação internacional também lá nos Estados Unidos, ele estava praticando fraudes multimilionárias com criptomoedas, com a venda de ativos de criptomoedas em formato de pirâmide. Essas informações da Interpol chegaram aqui para a Polícia Federal, num conjunto de investigação. A Polícia Federal deu prosseguimento à investigação que começou nos Estados Unidos, realizou diversas diligências e identificou cerca de 100 empresas que estavam ligadas a esse empresário sediado lá em Curitiba e com empresas sediadas em diversas cidades aqui no Brasil. Depois dessas diligências, depois dessas investigações da Polícia Federal, houve um estouro da bolha que esse empresário geria em relação às criptomoedas nesta pirâmide. O delegado Felipe Passi explicou como houve esse furo na bolha e como acabou a investigação chegando até esse empresário. Vamos ouvi-lo. Ao final do ano passado, como todo esquema semelhante de pirâmide financeira, o golpe, a pirâmide ruiu. Deixou-se de pagar os rendimentos, deixou-se de permitir os saques sob as mais diversas justificativas. Depois desse início da cessação de pagamentos, visualizou-se medidas para se desfazer de patrimônio de modo a continuar a sustentar o golpe, realizando pequenos pagamentos para vítimas que tinham valores menores lá investidos. Muito recentemente, o grupo parou de pagar qualquer pessoa e continua alegando problemas e realização de reestruturações para tentar viabilizar a continuidade das suas fraudes. Segundo a Receita Federal, viu Tiago, essa operação de criptomoedas, nesta operação de pirâmide, chegou a movimentar aqui no sistema financeiro brasileiro 4 bilhões de reais, Tiago.